Com vontade de dar um presente para a comagem, não tenho dinheiro. Caçar um jeito de dar uma coisa para ela que ela gosta. Mas antes, deixou ele logo ali, minha barriga até doendo. Eu já estou andando, gente. Que eu comecei a andar, que eu comecei a andar. Ó, vocês não vão sair daqui, não. Gente, que muito bonito, que eu só estou andando. Mas eu sou muito bonitinho, que eu sou muito goidinho. Oxi, tu vai para onde? E tu, Dormioco? Vai mamar, rapaz. Tu vai passar a vida toda dormindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oxi, o que é isso aqui? Olha, gente, uma florzinha linda que eu achei aqui. Vou dar de presente para comade. Minha comade, da minha, desconsidera. Minha comade. O que foi? Estão dormindo, compade. Estão dormindo? Sim. Oxente, minha comade, esse aqui está com a cara para cima, ó. Dormindo, porque ele está cansado. Eu acordei aquele ali, minha comade. Eu acordei esse aqui. Não acordei, não, rapaz. Deixa. Porque ele mamou demais, está com a barriga cheia. Cachorro, só acorde quando a gente fica falando alto. Só quando a gente fica falando alto, que ele desacorda. E você está parando o microfone? Quem diz é eu. Minha comade, dá minha consideração. Olha. Deixa ele falar um negócio. Eu passei. Olha, compadre, eu não quero saber de fugir. Eu estou para não cuidar nem das minhas contas. Ei, para aí, para aí, para aí. Eu passei ali em uma floricultura. Eu vi uma flor lá tão linda, maravilhosa. Eu comprei para você. Bem, minha comade, dá minha consideração. Saber que você ia gostar, minha comade. O que foi, minha comade? O que foi? O que foi? Meu compadre. Meu compadre, você botou debaixo do sovaco isso aqui. Não, meu compadre. Por que assim? Meu compadre, você nunca viu falar, meu compadre. Que limão é bom. Limão é bom para comer com comida, minha comade. Como assim? Para de coisa. Para tirar essa caatinga aí, meu compadre. Para de coisa, minha comade. Isso é coisa de você falar num momento romântico desse. Quando eu era manobra, eu ganhei umas flores. Mas era cheirosa. Essa taquinha está cheirando, não. Parece que você botou debaixo do sovaco. Tem outras pessoas que gostam e vão querer ganhar essa flor bem aqui. Me dá. É, meu compadre. Rapaz, você comprando foi para mim. Me dê, rapaz. Não. Comprei, mas você não gostou. Está desfazendo do meu presente. Meu compadre. Me dá, me dá. Depois eu vou lavar, que ela até é suja. Como é que a pessoa vende as coisas sujas? Pois é, minha comade. Estava lá. Estava lá exposta lá, tudo cheio de poeira. Tem gente que vende as coisas. Não cuida do estabelecimento. Olha o que você comprou, que eu vou lá reclamar. Eu vou lá reclamar e vou trocar por outra. Vou dizer, ó, essa flor aqui está suja. Eu vim aqui e trocar por outra. Eu vou lá e vou falar umas coisas. Eu vou falar com o gerente. Vai falar com o gerente que esses funcionários não estão querendo trabalhar, não. Minha comade. Eu vou limpar as coisas. Minha comade. Na crise que já está. Aí você vai fazer um pai de família perder o serviço. Pense bem. Pense bem. Às vezes a pessoa trabalha o mestre todinho, numa floricultura daquela, para poder levar o sustento para dentro de casa. Você vai trabalhar. Deixa, minha comade. Deixa. Sabe como é mesmo, meu compadre? Pensando por essa... Olha. Minha comade, olha. Ele está em cima da quente aí o cachorrinho, minha comade. Não, meu compadre. Estão brincando. Ele está caindo. Olha, caiu. Caiu em cima da quente. Deixa, meu compadre. Que é para eles estão trabalhando as habilidades. Trabalhando o quê? Trabalhando o quê? O ser humano não pode estar intervindo nessas coisas da natureza, né? Estão achando que ele está... Olha, olha, olha. Estão achando que ele está... Vamos ver se comer, olha. Vai mamar, olha. Pois é isso. Você está dizendo que está trabalhando as habilidades. Está trabalhando a coordenação motora. Está caçando é leite naquele peito, bem ali, olha. Eu estou preocupada com essa quente, compadre. Conversa. Como assim? Está deixando o silhote aqui, entende? Hum. Aí os vizinhos já estão... Olha, como é que está mamando na quente, olha. Não é bonito, compadre? Mas está menino lindo e celosão. Menininho. Olha, minha compadre, os outros tudinho, dormindo. É uma barriguinha cheia. E ele inteligente. Olha, minha compadre, olha. Olha, olha. Está vendo? Eu não lhe disse que ele estava trabalhando a habilidade. Enquanto os outros estão dormindo, eu vou... Eu vou mamar. Eu cheio minha barriga, está vendo aí, olha. Olha, minha compadre. Pois é. O que você ia dizer, Berta, está quente? Sim, meu compadre. Meu compadre, por que a quente está desse jeito? Vem que é amarrada, desse jeito, me fala. Eu estou lhe contando a história, meu compadre. Eu não gosto, compadre, por que os animais, compadre, é para viver solto, brincando, indo e vindo, fazendo amizade. Pois solta ela, minha compadre. Pois solta. Aí, meu compadre, está correndo risco de vida a quente. Como assim, minha compadre? Aí, um vizinho me deu parte e disse que ela estava correndo atrás das galinhas dele, entende? Mas que não vai dar certo. Aí, meu compadre, essa quente está deixando esse biote dela aqui, está passando o dia quase todo mundo. Eita, minha comadre do céu, por que é perigoso? Aí, meu compadre. Cuide dessa cachorra sua. Está aí, ó. Sou obrigada a deixar pelo menos um dia para ver se ela não vai amarrar, meu compadre. Olha, gente. Minha comadre, você... Deixa a pessoa, meu compadre. Se ela fizer uma haste com ela, como é que eu vou ter tanto leite para dar para esses... para esses biote deles? E sem contar no trabalho que vai dar. Mamãe está um de cada vez. Meu compadre. Cuide dela, deixa ela bem mesmo, até eles ficarem fortes. Aí, depois, você solta ela, que aí depois... Não, mas eu também não quero que faça nada com ela, não. Eu quero, meu compadre, que ela não vá amarrar. E aí, deixa eu lhe falar um negócio. Você está lembrado que esse, bem aqui que está mamando, era o marmovidinho que tinha, meu compadre. Era mesmo, meu compadre. Era o marmovidinho. Está ficando esperto, meu compadre. Ele é inteligente. Enquanto os outros vão dormir, aí ele se faz que está dormindo junto com os outros. Quando os outros pegam no sono, ele vem mamar. Olha, ainda fica a zoadinha dele mamando. Ele é dengoso, ele vai... Como é que ele faz, meu compadre? Como é que ele faz? Meu compadre, essa cara sua está feia demais. Não fala isso, não? Fica feia. E a sua é bonita. Não vai na nossa casa, não tem esse feio, não. Tem, tem. Cadê meu compadre? Ah, meu compadre, cuida dessas flores. O último dinheiro que eu tinha, Daniela. Quanto foi, compadre? Hã? Quanto foi? Presente, a gente abrigado está falando. Quanto foi o presente? Meu compadre aqui, deve ter sido R$2,00 para estar sujo. Desse jeito aqui, você bem comprando a promoção. Estava lá e não vendia mais, você comprou, não foi? Hum, hum. Coisa suja dessa fedorenta. Próxima vez, não vou dar presente, não. Próxima vez. Hum, dê presente de qualidade. Hum, hum. É melhor nem dar mesmo presente aí sujo desse daqui. Fedorenta. Fedendo só survar. Nossa. Tchau.